Vamos iniciar a nossa meditação hipnótica de potencialização da sua energia Kundalini com áudio binaural e frequências cerebrais. Coloque-se de pé confortavelmente, pois em breve vamos liberar e ativar a sua energia Kundalini. Isso, muito bem. Coloque-se em uma posição confortável e relaxada, pois em breve faremos um exercício de ativação da sua energia Kundalini e potencializar toda a sua energia criadora. Você está segura e protegida aqui. Você pode se permitir relaxar completamente. Sinta-se à vontade para deixar sua mente e corpo relaxarem profundamente a cada respiração. Nesse momento, quero que olhe para cima sem levantar a cabeça. Mantenha-a para frente e os seus olhos vão virar para cima, 45 graus, como se tentasse visualizar as suas sobrancelhas. Permaneça aí por alguns segundos. Em algum momento, você não mais conseguirá manter os olhos abertos. Nesse momento, feche os olhos e foque sua atenção em sua respiração. Quero que respire profundamente, inspirando pelo nariz e expirando pela boca, permitindo que todos os músculos do seu corpo se relaxem profundamente, cada vez mais e mais a cada respiração. Sinta como suas pálpebras estão pesadas, muito pesadas. Quando não conseguir mais abrir os olhos, repita mentalmente. Eu estou aqui, agora. Isso, muito bem. Relaxe. Sinta o seu corpo formigando. Imagine uma serpente dourada, enrolada no fundo da sua coluna, representando a sua energia Kundalini, adormecida ainda. Quero que visualize essa serpente, começando a se movimentar lentamente para cima, subindo ao longo da sua coluna vertebral. À medida que ela sobe, você respira profundamente e relaxa e sente formigando cada pedaço da sua coluna vertebral. Essa serpente dourada, quente, que lhe causa uma sensação de conforto, sobe mais e mais pela sua coluna. Agora, não tenha medo. Lembre-se, você está segura. Agora, vamos despertar a sua Kundalini. Enquanto você visualiza essa serpente se movendo para cima, enquanto você sente tudo o que pode sentir, A sua energia Kundalini está despertando e fluindo livremente através do seu corpo em cada célula, em cada espaço. Sinta a energia da Kundalini despertando dentro de você agora. Deixe-se ser preenchida com essa energia vital, poderosa. Sinta a sensação de calor e expansão conforme a Kundalini se eleva. Comece a prestar atenção ao que está sentindo. Sinta o seu corpo à medida que a energia da Kundalini sobe e vai percorrendo o seu dorsal e chegando até a sua coluna cervical. Observe o calor esquentando, observe o formigamento, observe a pulsação. Você está sentindo ao longo da sua coluna e em todo o seu corpo. Perceba. Conforme sente essa serpente subindo e sente todas essas sensações da Kundalini, você está se tornando cada vez mais e mais conectada com a sua energia criadora, manifestadora, com a sua essência divina e plena e com a sua consciência cada vez mais e mais expandida. O seu campo agora se expande para infinitas possibilidades e você entra em fase com o universo agora. Agora, você está se tornando uma com a energia Kundalini. Sinta-se cada vez mais e mais conectada com a sua essência divina, plena, profunda. Deixe essa energia fluir livremente em você. Agora, respire profundamente. Vamos ancorar essa sensação de potencializar a sua Kundalini ativa. Eu quero que você, nesse momento, coloque as suas mãos em formato de oração. Esse formato se chama Gashu. Posicione na altura do seu pescoço. Isso. E sinta toda essa energia percorrendo a sua base enquanto as suas mãos em formato de oração estão na altura do seu pescoço. Isso. Perceba essas sensações. Isso. Todas as vezes em que você precisar ativar a expansão da sua energia Kundalini criadora, você irá repetir esse movimento de oração no seu pescoço e pronunciar três vezes. Gashu. 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 Isso. Muito bem. Ativado. Vamos retornando. Eu estou prestes a contar até três e quando eu chegar no três, vocês vão voltar à plena consciência. Sentindo-se ativadas, energizadas, poderosas, criadoras, manifestadoras. Um. Dois. Três. Abre os olhos. Amém. 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 Amém.